Fala galera, mais ou menos! Beleza? Finalmente, vídeo novo nesse nosso croto! Mano, você voltou! Que emoção! Não, mas o povo exagera, mano. Começaram a especular que eu tinha parado de fazer vídeo. Uns disseram que eu fui tentar a vida na Síria, outros disseram que eu fui preso por traficar o Raul de Tamanduá. Pensaram que eu tinha morrido, mandaram flores. Não posso estar exagerando ligeiramente, mas faz pro... Mas recebe muito carinho dos fãs pedindo pra eu voltar, porra. Minha filha da puta, cadê os vídeos, caralho? Bora fazer vídeo, caralho! Preguiçoso da porra, faz vídeo, porra! Cadê o vídeo? Quero vídeo! Mas claro que eu, atencioso como sou, respondi a todo mundo com muito carinho. Respondi a cada um com amor no coração. E tem gente reclamando também que eu tô fazendo muito mais Jornal Pavular do que vlog, porra. Mas, porra, Jornal Pavular dá muito mais visualização, porra. Mostra aí pra César. O Jornal Pavular já tá com, olha aí, quase meio milhão de visualizações, porra. Agora mostra aí o último vlog, precisa? O último vlog que eu fiz, porra. Treze mil? Treze mil, porra. Compartilha, caralho! O pessoal fica falando... Ai, mano, eu adoro ter as vlogs, mano. Compartilha, caralho! Compartilha essa porra! Mano, tem um grupo de WhatsApp, que ela tá lá desse pau no cor e faz com graça aí. Mano, é um grupo da família lá. Olha aí, esse cara é parceiro meu, Bob Fly. Mano, também é um grupo do trabalho, porra. Foda-se! Mano, é um grupo da igreja. Já pensou no vídeo meu do grupo da igreja? Vai repreendendo, senhor. Vai repreendendo todo o mal. Esse canal que só ensina coisas mundanas. Só coisa do capeta. Esse canal pavulás do diabo. Então, companheira... Então, compartilha esse vídeo. Dá logo teu like aqui, ó. Tá vendo esse polegar aqui em pé? Aqui, pombalés aqui. Tá vendo aqui? Dá o seu polegar direito aí. Bora bombar esse vídeo, porque essa semana esse canal vai chegar a 50 mil inscritos. Não vai, não! Ele não vai, não! Então, bora pro vídeo. Lembrando que esse vídeo tem restrição de idade. Então, esse vídeo é proibido pra garotas que nunca se esfregaram. Se você é uma dessas, desliga esse vídeo. Não assiste esse vídeo, tá certo? Coloca um fone de ouvido. Então, a pauta de hoje. A primeira punheta a gente nunca esquece. Tem gente que diz que é o beijo, que a gente nunca esquece, né? Seu cu. Só se for mulher que dá o primeiro beijo, ao invés de escrever caderninho de cor de rosa, cheio de poesias que adolescentes têm. Ai, beijei o Paulinho, foda-se. O homem tá se fudando pra isso, mano. Eu mesmo não faço a menor ideia de quem foi a primeira filha da puta que eu beijei, porra. Acho que foi uma prima, sei lá. Ou um primo. Será que foi um cachorro? Foda-se, não tô aqui pra falar de beijo. Tô aqui pra falar de um assunto muito mais romântico, muito mais interessante, que é o quê? Punheta. Ai, só pelo título não vou assistir essa baixaria. Hum, peraí que eu já me entrei o dedo no cu e rasgar, mano. Porra de ti. Foi ótimo. Ei, pessoal, vamos pra essa fuleiragem. Acabar que você tá boa aí, mano. Vocês aí, meninas, que estão fazendo uma santa aí, eu sei que vocês fazem mixagem lá. Eu tenho que estão falando, gira essa mixagem aí, porra. E você que é homem, tem obrigação de bater punheta, porra. Punheta também é um exercício. Quando o cara cresce aí com o pau trofiado, não sabe por quê, não adianta mais. Melhor você matar logo. Bob, tá, mano, não importa. O importante é saber fazer. Ei, 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 para, 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 para. Trago verdade pra vocês. Essa frase não foi dita por uma mulher. Essa frase foi inventada por um homem que tem a pica fina, pra se defender, porra. É, porque, sinceramente, eu nunca vi minhas amigas olhando o celular foto de um homem pelado dizendo, olha, que tesão de pica fina que ele tem. Olha, é bem curta, do jeito que eu gosto. A pessoa pode se masturbar, não vai causar nenhum dano à saúde. Pode se divertir à vontade. Mas, porra, que é verdade, porra, é uma coisa saudável mesmo. Mas, para ele ser saudável, ninguém te ensina, porra. Não vai esperar que teu pai vai te chamar e falar, olha, filho, depois que eu vou te ensinar na aula de bicicleta, eu vou te ensinar a bater uma brulha. Não vai rolar, mano. Você vai ter que aprender sozinho, como foi eu. Numa bela manhã de sol, está vendo o meu banho matinal. Quando de repente estava aqui, estava passando a mão, senti, porra, peguei no pau aqui. Pau fininho, 12 anos eu tinha. Aí ele começou assim para mim, olha. Aí eu olhei, porra, comigo essa parada aí, mano? Está me chamando? Pô, aí eu passei a mão em tratar meu sensível e tal, aí eu peguei, puxei a capa para baixo. Aí, porra, achei maneiro, porra, legal aqui, depois peguei, encapei de volta. Eu olhei, porra. Está aí. Gostei. Quero isso para a minha vida, mano. Aí você começa meio fora do compasso, mano. Encapa, desencapa. Encapa, desencapa. Aí com o tempo, você vai começar a ganhar jeito, começa a aumentar a velocidade, igual o crel, porra. No segundo dia, você está experiente já. Você já está no crel, 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 crel. Não sei se não, o jeito está foda. Você já está crel, 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 crel. Mano, até chegou o dia que a minha avó me pegou, mano. Está na velocidade de 6. No 12. E depois você conhece mundo, você não consegue mais se libertar, cara. Foi assim comigo. Você entra, querendo só experimentar, depois você está completamente tomado por aquilo. Você aqui cada vez mais e mais, batendo 5, 6 por dia. Eu vejo que você está perdido. Você não consegue se libertar, teus braços doem, a tua mente doem, teu pau tem carne viva e você continua. E você está sendo só uma lágrima, já não tem nada para sair mais dentro, você continua insistindo naquilo, cara. Você pensa que vai sair, mas não. É só o começo do fim. É o caminho sem volta. Você está todo dia batendo para a sua prima, para a sua tia, para a sua avó. Não, por favor não, brincadeira. Mas posso ver a ideia das duas? Você bate a panamaria braga, você bate para tudo que é doido, você bate porquê o motivo, bate tudo a outro no momento, seus braços ficam, você pode ficar em carne viva, seu pai fica com a cabeça parecendo um cogumelo, não tem como sair daquilo, cara. Você pensa que vai sair. Tá, eu folguei um pouco, desculpa. Mas tudo é motivo para você bater, mano. Lá na escola, ela quer pegar a tua mão, pronto. Você quer bater uma pra ela, mano. Eu vivia lavando banheiro em casa, porra, o tempo todo. Minha Nossa Senhora! Ei, eu quero saber quem foi o cupoldre, que é porra, isso é isso aqui de novo. É, isso não cabe não, isso é um aborto, tu é doido, hein? Pode deixar, avó. Pode deixar com ele, pá. Deixa comigo. Esse menino está muito prestativo, no meu rosto. Ele começa coisando cinco vezes só hoje. Que diabo é? Mas na minha geração, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha X-Vídeo, não tinha porra nenhuma. Porque se você quisesse ver uma periquita, tinha que esperar todo mundo dormir para ver se empreviver, porra. Aquela periquita pelona, mas não é ele ainda. Mas claro que não tinha paciência de esperar, se empreviver se for na sexta-feira. Então, porra, eu batia com os catálogos de avô na natura da minha avó. Pegava os catálogos da minha avó, quando ela ia passar para as coisas, estava tudo grudado, as páginas, não sabia por quê. Ai, mano, peraí que eu não estou encontrando esse meu catálogo. É, esse menino tudo mexe aqui em casa. Ei, ei, Bob! Cadê meu catálogo daqui? Está aqui, vô! Ai, deixa eu ver, eu quero sentir as fragrâncias. Com mais, está tudo colado aqui. Ai, será que eu posso sentir a fragrância do perfume? Ei, com mais, cansa esse caiaque, está estragado. Mano, é porra, só vai evoluindo, mano. Você vai inventando novas técnicas. Você vai entrando no nível hard. Você vai criando coisas novas. E outra, até hoje eu invento coisas, porra. Por exemplo, você vai passando e inventei o Brasil e a Alemanha. Sabe como é? Estou acostumado com a covardia, né? O 5 contra 1. Eu inventei o 7 contra 1. Olha como é, você pega assim a mão, né? Aí você, com os dois, desce, você... Um amigo me contou, não foi eu não. Diz que o Erdos... O Erdos Amorim, pro meu parceiro da Pandaria 2.0, conheça o canal do Erdos Amorim, a mente mais psicopática do YouTube. O Erdos Amorim quer uma nova técnica, porra. Ele fala que ele senta na mão dele, fica sentado por uma hora na mão dele. Até ele ficar dormente. Aí depois ele vai bater uma lá. Acho que parece que é uma pessoa estranha que está batendo pra ele. Mano, conhece o canal do Erdos Amorim, o link está na descrição. O meu parceiro da Pandaria 2.0, o Erdos Amorim é foda pra caralho. Porra, mano. E depois disso, pior, você começa a compartilhar suas técnicas com seus amigos, porra. Não, não é você fazer o Brasil e a Alemanha pro teu amigo, não é isso, porra. Eles começam a falar um pro outro, porra. Mas tipo shampoo, porra. Epa, esplitou com margarina já? Homem, tem isso, César. Tem essas porra. Porque assim, na quarta série, tá todo mundo disputando assim pra ver quem é que, porra, quem é que tem mais pentelho. Aí, ó, é verdade, o moleque tem três ali, olha. Aí o outro, não, porra, o moleque tem quatro ali, mas já é preto lá. Presta atenção. Tem todas essas coisas. Só que na quinta série, o cara veio falar como você diz coisa. E aí, Bob, você já goza? Eu falei, o quê? Mas aí? Que porra é goza? Não fazia a mínima ideia, porra. Eu até assisti o filme e vi o cara, porra, jorrando a cara da mulher. Uma porra branca. Eu fiquei, caralho, isso já, mano. Esse, porra, que onda é? Eu não sabia que porra era. Até que meu tio explicou, não, porra, assim que tu tá batendo e tal, tu vai gozar e tal. Eu explicou toda a porra toda pra mim. Aí eu, porra, não sabia. Aí eu, porra, tentava e tal, porra, só sem uma lágrimazinha. Falei, porra nenhuma, mas agora vou, agora vai, agora vai valendo agora. Subi numa mangueira, tamanho de sete horas da noite, tinha ninguém, só eu e a mangueira lá em cima, porra. Aí eu peguei e comecei, mano. Comecei na sequência e tal, tentando fazer alguma coisa, cego o arroz de dentro, mano. Aí eu fiquei, porra, os braços ficavam cães brutos e nada, mano. Três tilos de caloria. Até que eu disse, tipo, ó, não tava pra mim essa porra de gozar, não. Se a porra que ia ter, mano, eu tava só porra, não sabia o melhor da coisa. Mas, mano, quando eu comecei, velho, até doido, tava mexendo no caralhudo, mano. Tentava lá, porra, colocando na porra, o tempo todo, perdi o foco, porra, não foi? Rebocando a parede. Rebocando, como sabe, precisa? Zafada. Quando eu comecei a porra, tava igual um... Tava... Já tava porra. Caralhudo já, mano. Mas até que começou uma taia fatídica. Minha avó me pegou no flagra, mano. Foi, porra, tá lá em Madurex. Ela só assistiu a Tremedeiro quando ela chegou no quarto. Ela falou, que que é isso aí, hein? Falei, não, porra, não, vou assim, eu tô convulsionando. Não, eu usei essa desculpa, porque esse foi em 98, eu tinha 12 anos. Aí eu vi que o Ronaldinho Fenômen, ele tinha tido uma convulsão antes do jogo contra a França. Aí ficou na minha mente aquilo, porra. Quando ela perguntou, que tu tem Madurex, só, esse tremendo todo. Falei, não, vó, calma, tô tendo uma convulsão, posso? Aí, porra, meu, tem um monte de chá de arnica no meu garganta, que eu vou assim. Vó, o cara que é das caras que no meu pescoço, o osso tá pra fora, dá um chá de arnica que resolve. Falei, assim comigo também, porra. Ela falou, esse negócio eu tomo aí, esse negócio eu tomo aí, essa gosma aí. Falei, não, vó, pera aí, isso aqui é um... Catarro, tô aqui na parede. Eu escapei dessa. Mas, tem uma coisa que resolve toda a situação. Você está dependente, se matando todo dia, com o braço doido, você tá viciado, jogado fora já. Você tá um clacudo da punheta, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa na sua vida que você vai largar um pouco de mão. Chama-se mulher. Xereca, gente. Quando começa a aparecer, tu pensa que vai ter que ficar, não, porra. Tu vai, porra, que mal, porra. Com uma mulher, tu já começa, porra, porra, caralho. Perde um pouco o foco, mas eu tô aí. E aí, mãe, o que aconteceu? Aí, porra, conheci garotas e nada melhor pra acabar com a punheta que garotas, não é verdade, mano? No começo, eu ia bater muito pra ser uma garota. Depois, você começa a usar a garota... Hoje, eu vou lhe usar. Então, eu me libertei, estou aqui, estou há oito dias sem bater uma. Só hoje. Oito dias? Hoje, manhã, eu demorei, eu tava limpando o banheiro. Beleza! Valeu, galera, muito obrigado por mais um vídeo fora do canal popular. Se você gostou, dá teu like, é o que eu falei. Se você gostou, compartilha, porra. Dá teu like e não esquece de comentar. Põe, eu gosto que vocês comentem. Pô, eu fico todo acertado. E comenta aí pra ficar acertado, pô, puta que pariu. É, mano, comenta que eu vou mandar um salve pra galera. Pra você que fica no salve lá no Facebook. E a minha companhia é Bob Flair Pabulario no Facebook, tá certo? Salve pra Jéssica Assunção. Pra Brenda Fernanda. E também pra Presenta Portal. O terceiro da Faixa Abraço. Um salve para a Rosa Ferreira. E também pra Gleice Borges. Salve para o Wesley Silva. Salve para vocês e o José Cleia. Eles que estão da cremação, mas estão na sumiça. Eles são de Goiânia. Salve para o Beto Silva de Gapaneme. E também para o Lexi Lenny. Olha, eu não gosto de se inscrever. Salve para a Roberta Favacho. E também para a Ana Flávia Tavares. Salve para o Rafael Nato. Rafael Neto. Beleza? Te inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e dá teu like. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.